Opa, opa, rapaziada! Você sabia que agora o canal é parceiro da Green Man Gaming? É um site onde você pode comprar seus jogos novos, lançamentos ou até antigos também, com muito desconto, cara, com preço muito mais camarada. Então, bora ver como é que é. Abrindo o site, você dá de cara com um cupom de 13% de desconto a mais. É um cupomzinho muito maneiro pra você aproveitar aí e pagar muito menos de seus jogos, tranquilo? Eles colocam descontos até em jogos de lançamento, então como você pode ver aqui, o Village, você consegue pagar mais barato, 10% de desconto, Days Gone acabou de lançar 5% de desconto também, beleza? Eles têm descontos com as próprias publishers, então 2K tá com desconto especial no site, você paga o NBA 2021 com 70% de desconto. Teo Teo também tá, então você consegue um desconto maneiro no Batman, no Wolf Among Us. Tem Bioshock com 77% de desconto, Civilization 6 com 77% de desconto também. Cara, é uma parada incrível, então clica aqui no link da descrição e compre seus jogos sendo felizes, beleza? É isso, tamo junto, aproveitem o vídeo. Faz os tiros do servidor brasileiro, velho. Vocês vão ver, velho. Cala a boca, Berg. Vocês vão ver, fica tranquilo, cara, você vai ver. Fica tranquilo. Quem quer o mid? Só pra saber. Vem, 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 Berg. Vem, 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 porra. Ai, velho. Vem de que? Blacks negros. Blacks negros? Calma, rapaziada. Ai, tomei um... Ah, poxa, moleque. Flashando minha bola. Mas todo mundo vai ter flash? Menos o Timo, o Timo tem palestão. Ai, pode-se, velho. Não. Mas todo mundo vai errar tudo? Como é que funciona? Não, não taquei nada. Pra não errar, né? O cara... O cara é um pilantra, velho. Eu vou dar Q, eu vou dar Q, é R, matar um. Depois eu vou dar Q, é... Matar outro. Tem que ver. Tu caiu o mid, né? Level 5, se você não aí, tá? Na verdade... Já dá a volta aqui, ó. Já dá a volta aqui, ó. Já dá a volta aqui. Não dá a volta aqui. Calma aí. 40 segundos ainda, velho. Vai, Ramon. Ele só pode ir pra um lado, Ramon. Acerta, por favor, Ramon. Quero muito esse bagulho do Blacks negros, Ramon. Puta que me pariu, Ramon. Ele só pode ir pra um lado, velho. Ah, eu tô contra o time, velho. Vixe caiu, vixe caiu. Acerta outro, acerta outro. Então toma. É como. O moleque corre muito. Vai ter ele, vai ter ele. Vai ter ele. Pega ele. Tem dano, porra. Aí é foda. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer pra jungle. Eu vou morrer pro Red. Ai. Smita, porra. Não tenho. Vou acertar o que nele? Vou dar barragem sem de área. Ah, cara. O que que eu barro, velho? O que é isso? O pai é muito bom, velho. O pai é muito bom, velho. O pai é muito bom, velho. O que é isso, Noviscos? É isso. O pai é muito bom, velho. O pai é muito bom. O que que eu falei? O que que eu falei? Se eu não sou o licinho mais do servidor brasileiro? Pelo amor de Deus, velho. Tem, deu nada, mano. Ah, tem um licinho, irmão. Mano, o cara deu... Esse cara aqui, ele deu W, ult do Mozaha e V, ult da Edge atrás. Mano, tô contra um time de coach do Mordeca, velho. Acabou. O cara vai, obrigatoriamente, me chamar pro x1, velho. E aí, vai, obrigatoriamente, perder todos os Kogus. Verdade. Pensando por este lado, eu tenho um ponto. O cara ainda vai, esse maluco aí? Calma aí, calma aí, tem o ult do Fidu aqui. Sai, 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 sai. O Veiga tá aí, o Veiga tá aí, Ramon. Meu Deus do céu, que que eu pro Veiga? Pode ser dois que eu pro Veiga. Não, pô, pelo amor de Deus, tu corre. É, corro com o ult de Ash no Coco, que eu tomei aqui. Ah, eu não fui pro Veiga, tá certo. Filt boa. Do cara aqui, velho. Vai, Ramon. Já vem aqui de novo, papai. É, tá ligado, né, papai? Tá ligado, né? Ult de Ash. Agora eu não vou errar o meu... Meu que, não. Eu vou garantir o meu assist daqui, filho. Tomou só o Q dele? Mas que que é que estuna lá, filho? Eu tomei estunzão, tomei esse Q. Eu tomei ult dele na boca. Não foi do Veiga? Foi não, mano. Baixou o VOD pra te mostrar que não foi. É isso, velho. Valendo skinzinha. Gostou, gostou, gostou? Mano, o Lee Sin do pai é muito quente, velho. Eu dou Insec até sem ult, cara. Pelo amor de Deus, nem como não, velho. Respect the history, porra. Pelo amor de Deus. Também não tenho. Mas a gente aposta só simbolicamente. Dá nada, não. Respect the history, porra. Solo, meu top endra. Desço no mid pra pegar kills da meu time. Pelo amor de Deus, velho. Mano, o LoL agora, ele falou... Mano, ele leu minha mente, velho. Foi, é isso, mano. Ele falou assim, caralho, mano. Divirta-se, apenas. E eu só tava com a minha mente fechada pensando em skills que só tavam dando, velho. Eu tenho dois Insec agora, porra. Fura-se. Eu posso ensacar os caras pra ensacar os caras de novo, velho. Deve ser mal maneiro tá conseguindo pad level, né, velho. Deve ser o botamento, não. Vai, Rom. Tá bom, cara. Adivinha. Tá ligado. Tá ligado, né, velho. Cê já tá ligado, né, mano. Vai, rede não. Ah... Tá meio ruim, né, velho. Cara, a última do TNP, a última que eu já peguei na minha vida, velho. Ah, assisti pro pai, cara. Fazer sorte da W você, né. É. Vamos pegar o TNP lá, vai. Ah, obrigado. Já que eu não peguei nesse aqui. Ah, muito obrigado, velho. Muito obrigado, velho. Aí tá caudido do Mordekaiser, né, velho. Esse é o pior. Ah, eu vou puxar o laguante na areia, velho. Beleza. Uiii. Não é que pegou mesmo? Acho que eu shudei, pelo menos. Pra matar, pra matar, que eu shudei. Eu shudei, shudei, tu sabe. Me shudei, me shudei, me shudei. Vou shudar. Sabe que tu me shudei, acho que tu guarda que assiste, né. Porque eu shudei ele também. Ah, se shudei não, eu acho que é. Funciona assim, não? Funciona, piaco, funciona. Funciona. Vai cara. Vai cara. Vai cara, velho. O inimigo. Solado Ah Ah, ó, ó, venha Ai, eu tô preso Eu fiquei preso na galinha Jimmy Ai, sumi Beleza, o Jimmy veio com o Google lá na mão e falou assim Toma Família, por favor, pare Caralho, Juan Mas tu não vai acertar uma não, velho Caralho, Juan Porra, tô vendo aqui, tá difícil, velho Não, difícil tá eu no top aqui contra o time Que me ficamos dando blind No, caralho Ah, mas tinha cego Mas vai ficar jogando na cara, velho Mas tu vai ficar jogando na cara essa informação agora Tipo assim Ninguém tá colocando na sua cara que você tá level 5 ainda Ninguém falou isso pra você, tá ligado Mas eu tô falando, vocês não precisam Eu mesmo já Fique parado Caralho, é um swing com os do Talon, velho Acertou, não é possível, velho Caralho, roubou o cara Venga, 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 venga Calma, que é isso? Como é que faz fada? Como é que faz fada? Pô, fada é o pior, velho Tá maluco, velho É uma fada, velho Como é que pode ser o pior? Como é que faz fada, porra? Sei lá, pô Não tem essa skin Moleque, eu vou solar o time no top Ué, alguém da stream aí, como é que faz a fada da Lux? É, trovão é alguma coisa Que trovão é alguma coisa? Que trovão não, cara Eu acho que é grama e fogo, mano Eu acho É a roxa, não é? Não, é a roxa Pô, foi o que eu acabei de falar Alguém não cessei, por favor, meu Deus Swing, velho Nossa, faz alguma coisa, rapaziada Fudeu Pô, mais? Ah, mano Nossa, meu top é muito ruim, né, velho Será que você é a maior tarana, mano? Porque eu tentei pegar o seu chute E você desviou de mim, né? Eu tô tentando te dar o seu chute Caralho So take my dinheiro Take my dinheiro Take my dinheiro Take my dinheiro não, mano Ah, eu vou top, top não vai top, eu vou top Não, porra, a Fugue Gama vai fazer lava, velho Que Fugue Gama vai fazer lava, cara? Fugue Gama vai fazer lava Tá maluco Fugue Gama vai fazer lava Acho que não Que isso aqui? Que é o quê? Que isso aqui, cara? Fugue Vento? Não É, Fugue Vento Fugue Vento vai fazer o quê? Fugue Vento vai fazer escuridão, se pá, né? Ah, então é, se eu não quero não Acho que o Fugue é grande Vento, porra Valeu, pra mim era roxa Por isso que eu tô falando que era fogo Que era fogo Ah, velho, o maluco tá de zona já, velho Não é possível, velho Moleque, o itinerary ignorou a gente, velho Não é possível isso, velho Tu me ignorou? Beleza Eu te ignorei? Teu cu! O cara me abre você, eu dei QQ nele, velho Tranquilo Cadê eu te desejo, velho? Tá com o outro Atualizando o plugin Nossa senhora Verificando a presença de covardes Tô aqui Ah, o cara prefiro não lutar, só por isso aí Tem, prefiro não lutar Eu? Não consigo dar clique nela, velho Cadê minha vida? Ah, não Inferno Mano, meu ar não saiu, velho Que merda Acho que eu dei QQ, mis QQ Meu, pare só Que um tio Nossa, velho Ai, obrigado Ai, vou morrer mesmo assim Ai Tô vivo Os caras tem zones, hein? E a ulti da área Caralho Caralho Daora a informação que ele tinha onde daria quando ele tava dando uma U de área na minha boca Caralho Mas você consegue ver, pô Agora tu veio a coronha, foi tu mesmo que me falou sobre isso aí É Beleza Caralho Caralho Agora tu tá vendo, a gente tem um mundo culto de Skyrim Por que que ele não tá sendo mundo e correndo para debaixo da torre? O time, time Ai Mas eu errei Agora eu vi, o outro maluco que puxa para debaixo da torre, fião Assim, ó Um pouco mais perto da torre E aí É Eu critica? Tem uma rapaziada subindo que o BR Tá 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 fazendo a P, velho Eu tô Por que, cara? É, a P é forte, pô Tô rado É É É É É É É É É Ele saiu da minha hand, cara Ele saiu da minha hand, cara É O'O Enterprise E Desce pra cana Cadê? Você vai canstar as duas no mesmo tempo? 주� hoje Hã? Outdo2x e tem cast, pô Newton já não dá Outdo2x também Mas você consegue estourar o air no meio delas Ah, boto fé Caralho outra esse boneco é bom né velho, ta com 1.000 gp já? ta com quem gp? ele ta coach da área, esse já é o problema já o único efeito desse boneco é que ele não tem escape, ai ele pegou as kills que da escape pra ele 3 ainda, não foi só ou não, foram 3 verdade não dá nada, o mundo continua cacetando ainda quem? mundo por que que tu pegou saurt ai? eu? era essa ou umas muito merda, que não ia fazer sentido nenhum era a do kha'zix e a outra era a do hengar, eu acho porra, do kha'zix é melhor pra você a do kha'zix é melhor, também não tem que ir não eu não vi tu usando essa tua em nenhuma meta porra não, matei o top dos caras ali várias vezes usando saurt aqui é, só pra tu ver então caralho agora fez pô é que tipo tu ficou gritando o cara de fora é eu acho que tu pegou a do kha'zix que você pelo menos que é 6 meu cachorro baixou o date a ariana, beleza seu cachorro né tem zoners hein vou descer aqui mais antes ah relaxava rapaziada, era meu já beleza cara eu juro que eu taquei o e só por tacar, que pra mim não é certo não taquei por tacar só eu busco o varus em velho 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 não, vamo dg vamo dg, eu vou lá dg é foda né, eu busco o varus rapaziada, geral eu sai embora só tem não, eu puxei o varus podia fazer um corta cura né eu vou pra base hein ta ai velho será que o dg vai dar gold velho? ele é gold humilde não acho que não esse lado é 50 vai logo isso ai atina velho porra é, vai logo ou agilizas né cara, gold nenhum porra, não serve pra nada velho tu não fez porra, tem que ajudar no deck eu ganhei gold puta ele ia sair viva, ele deu zoners não to chegando vem o berg mata todo mundo, não chato ta fecha no cu cu? mata não nice encinera mano, se paga que essa gun ficou meio triste com o empurral duas vezes e o ramano puxou mais uma goooool brasil que cara bom velho recomendo jogar quem gosta de um jogo com história, beleza já que eu vou ficar sem pc até 2073 depois de ter o meu mod da vip beleza o cara é muito atalho né tem que subir mesmo esse maluto ai tu viu o que aconteceu comigo? eu vi sumiu mano eu sou sem ultima lá e eu sou ultima ai ó é assim que some com os caras ai meu deus do céu ai meu deus do céu ai meu deus do céu que isso valeu pelo host cara é edwidge slow vai pega alguém ai amigão ai o pai é bom ai velho É, velho, cê viu, né? O pai é bom, mano. Ai, meu Deus, tô meio chutando, cara. Vamo lá, fogo e grama, vamo ver o que que faz. Eu acho que é lava. É lava, viu? Mas tá bom, lava é bonitão também. Ah, eu prefiro o Pikachu. Eu também, velho. Mentira, é que eu mais gosto é de grama, só. Fule. Não, o Pikachu é o mais legal que tem, velho. Porque só arrancar a minha, é bonitão. Ai, o outro trovão! Ainda bem, ainda bem que o cara lutou ele. Ah, ele correndo do meu W. Olha a vida do cara, velho. Lucas Tevidinhas. Ah, obrigado! Obrigado pelo host, mano. É nóis, tamo junto. Ah, sim? Fiz o máximo pra tu aí agora. Quem me ajuda? E quem me ajuda? É o famoso quem faz o palhaço rir, né? É, o Berg só olha, observa, é foda. Ai, ai, eu não sei pra onde eu vou. Nossa, buguei um pouquinho minha mente. O Berg tinha ult mesmo, é foda. Foda-se, eu tenho outro ult global. É isso, o Berg só olha, não dá, o cara não dá shield, o cara não faz nada, é foda. Ah, vocês não vão conseguir matar ela, não. Vem cá! Ai, ai. Ah, é uma, ah, tá. De verdade, agora que eu me liguei do Nick, velho. Brincar pelo host, mano, é nóis. Caralho, ele tancou pra caralho, velho. Meu Deus. Com o Juan ali, ele dá mil shields, vai e volta, ulta pra salvar o maluco. Caralho, caralho, mano, não toma dano, não? Vai, Juan. Tu é muito ruim, velho. Mano, não tem como jogar com você, cara. Ah, coda-se, moleque, coda-se, moleque, coda-se, moleque, coda-se, moleque. Caralho, 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 caralho. Coa, 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 coa. Ai, o que eu tô fazendo? Quero isso aqui não, velho. Isso é boa pra caralho. O João é muito ruim, acho que é o Timp, também acho que é o Timp, velho. João é foda Ai ai Com dois de mana tirando mana do cu Pra ajudar o cara Ai caralho, acho que consegui matar o Varys ali Deixa o cara fugir Ah, se mexer não mano, vamos junto Por que esse boneco está tão grande Quem, é Gwen? Deixa eu jogar É que eu nem reparei Não é, eu vi que ela estava... Não, eu falei, caralho O último está por aqui, com certeza Está aqui, está aqui no top O mapa, como é? Não, não vi Será que ele está por aqui ainda? Acho que não Morri pra caralho Ah não, ele aqui ó, ele aqui ó Qual é o que? Qual é o que? Qual é o que? Mas você vai morrer antes Vai não, vai não, vai não Ah, que cara bom Toma uma flecha Puta que pariu Ah, ele vai ter um tábio com um Azir nele agora, trolei Esqueci que eu tinha esse bagulho, velho É o Ramon apenas, tem um show do lado do Nick, é Peguei assiste, foda-se Cara, o cara é hosta ainda, velho Beleza Ah, tá Mano, se eu não te matar assim ali agora, eu ia ficar triste, velho Nossa senhora, velho Fazer um novo kill com dois host global, cara Também que a host da Lux não é global, velho É quase, né? Moleque, eu tenho item de MR, olha o dano que eu tenho item de AP, velho Que porra de jogo é esse, velho, jogo ruim Mano, eu tenho um... O cara tá indo barulho O cara tá indo barulho Vem cá, Ramon, vem cá, Ramon Eu tô full item e não tô com um K de AP, velho Confia Meu Deus, já Vai lá, pô, tu rouba, pelo amor de Deus O Berg, ele dá ali, ele manda o cara pra base, velho Rouba lá Que foda Ai, o Berg tá fazendo tudo pra entrar no meu game, não é possível, velho Não é possível, velho Caralho, mano Ah, o Hakka tava no chacho É, tá ali, velho Ah, os que vêm são aleatórios, você escolhe entre 3 São 3 os aleatórios que aparecem no seu hotel nessa partida, você escolhe A lava é a forma final dela ou você pode trocar ainda pra alguma outra coisa, ouro? A lava é a forma final Ah, sequestra ao vivo, que isso, velho? Ó, DG, vamo DG Mano, eu preciso muito... Fiz uma parada aqui, família Que que a alma dá, não lembra que a alma dá? A alma te revive por alguns segundos Te dá pra cima do saia Entendi Ninguém viu o sequestro relâmpago O sequestro relâmpago Entrei que você tá bugadando, conseguiu trocar a cor do meu nick Não, agora ficou atrás Ah, mas conseguiu trocar o nick, né? Já deu um avanço, velho Olha lá, olha como é que vai o sonho assassino Ah, eu vou reportar o Berg, não tem como Ah, né velho, Berg, né? A gente pegou o drag? Pegou Berg, né? A gente não, eu Fala aí, mano Ai! Boa Jurei que a gente tinha um assim, velho Como deve ser assim, velho É o quê? É, fala, mas a gente tem o Azir? Tem, 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 tem Só que o Azir ficou cego, tá ligado? Uma das várias histórias contra o Zera foi lá Deu Beyblade, mano, deu Beyblade Pior que o segundo item que dá mais AP do jogo Ah não, foco do horizonte Vou vender isso aqui e fazer foco Porra, mas eu s... Não, ele deu uma dificultada, entendeu? Muito obrigado, velho Aí deu uma dificultada, porque eu usei a bandana parceiros do cara Eu sou meio Air Frost, velho Não, o Ramon Renasceu e tentou correr, velho Quem é isso? Você morre? Tentei correr o quê? Você andou pra barreira do bagulho Não, eu andei pra barreira, mas é pra ultar, né? Ele pega a passiva também? Não, é só ult, pô Ah, bom, a passiva da ult? Talvez Olha isso aqui, que isso? Qual é, rapaziada? Vocês já viram, por acaso, o Monjinhos Drift? Querem ver? Se interessam? Vai dar não, família, vai dar não Fui surpreendido aqui Caralho, eu vou tomar uma bolsa, uma bolsa... Meu Deus, ainda bem que eu tô... Agora! O cara foi pra frente É, rapaziada Matou? Vai aí, viu? Tá suave Também dois skills do Veiga morrer Matou? Tá suave, pô aí Tô matando os caras da casa do caralho, velho Depois que eu garantei o dano já, né? Pelo amor de Deus, velho Amar um Diff, concorda, velho Que isso? Ô, Ruan Ô, Ruan Vê quanto taute, de ezeta dano, de... de... de dano aí O quê? Taute, de ezeta dano, quanto de dano? 1.153 Caralho João? Diff? Aí discorda, velho E lá Salvei tua vida se eu... Ué, é por isso, velho Você é bobo? Tem um range, velho Não tem um range Não tem medo, é range Falta esse range Aqui eu vou, por exemplo, tá vendo? Não, mas ela não dá pra matar, pô. É por isso que eu já saio embora já, tá tranquilo. Até cega, filha. Não! Bate nela, não corre não! Eu não tenho energia, velho. Vou por causa de uma skill nela. Obrigado. Ah, mano. Eu elogio o cara, ele me mata, velho. Que a gente matou, eu? É. Como? Tu puxou ela quando eu fui dar insteque nela pra ela sair de mim, velho. Ah, velho. Foda-se, que Deus. O cara me deu, velho. Mano, que bagulho... Ai, que bagulho estranho, velho. É quando eu fui dar um tataque. Eu fui dar um tataque. Eu puxei sem querer. Tá tudo apagado, eu já fui ver. Ai, velho. É muito confuso na minha cabeça, eu tenho que flechar e dar F, não dar R, mano. Não passa pra minha cabeça uma situação dessa, que eu tenho que dar flash F, tá ligado? Tipo, o meu cerebelo fica assim, cara, por que você vai dar flash Ignite em alguém aí pra dar insec, mano? Não faz sentido isso, velho. Aperta R aí, mano. Aí eu aperto R, pô. Tu dá insta F, tá ligado? Não pode não. Qual a parte do N, A, T, O, você não entendeu, filho? Tô vindo tudo, né? A parte do N, A, T, O, ó. Morri. Aê, morri. Dribla, dribla. Sou muito bom, velho. Eu tô com nada. Nem perdi a vida, né, velho? Que isso? Calma, amigo. Eu não sequestro, sequestro? Eu não tenho vida, maluco. Eu aperto a habilidade, eu morro. Pô, por que que ele notou o cara, velho? Ó, ó, ó. Calma, calma. Vocês tem ult? Vocês querem ver a play? Eu tenho a minha, não dá a zir. A play. Caralho, mano. Caralho, ele foi lá pra puta que pariu, amigão. A play. Caralho, mano. Já pensou em ser memfido, velho? É o Kenzie? A play. Mas é, eu não tenho fear, né, pra dar nos caras. É o Kenzie, velho? Caralho, mano. A play. A play. Meu, mano, a base é foda. Olha, os caras tão dando a vida pra ganhar no modo novo. Tá safe. Meu Deus, tem outro. Bate nesse bicho aqui, deixa ele chegar no F1. Deixa ele chegar no next, não. Caralho, ô. O boneco já é broken. Olha o tamanho dessa porra aí, meu. Morremos todo mundo pra caralho. Morrei pra caralho. Cara, que boneco de corna, cara. Nossa, cara. Ah, velho. É, videogame 22, 6, 15. É o que eu tenho? Berg segura. Se não segurar, eu chuto. Ah, é. Eu ia falar, ele tem isonas. É, deu muito certo não, velho. Se eu pudesse ter avisado antes que ele tinha zonas, eu já tinha feito isso, entendeu, mano? Mas só faltou esse seu aviso, entendeu? Porque eu jogava de outro jeito, pô. Eu jogava pra tirar os caras da minha torre, não pra colocar eles na minha torre. Você só faltou avisar que ele tinha zonas, pra ele, né? Tirar o agro. Ah, se você fosse bom, aí chegava o jogo, né? Tchau, tchau.